No princípio dói, mas depois fica doce. No princípio dói, mas depois fica... Só brincar, rapaz! Olha, eu já vou agradecer-te pela noite fantástica que proporcionaste a mim e as minhas amigas por deixar de usar a casa de banho da sua casa e, claro, pelo champanhe. Ei, como assim já vais? E aí, zocotolas? O que é isso? Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. Homens, toma, usa. Não confia em mim? Parem com isso. Já, assim vamos usar o quê? Sabor sem comparação. Tama e soco tolas, eu sou queru vai, soco tolas. Tama e soco tolas, eu sou queru vai, soco tolas. Vou, segura! Que é isso? Segure. Parem. Que é isso? Segure! ... ... ... Eu sou quero uaites o conteúdo Me há mais o conteúdo Eu sou quero u baites o conteúdo Me há mais o conteúdo Eu sou quero uaites o conteúdo Eu souけ o uaites o conteúdo Então, comenta Quero me ver